Música Vejam aí imagens do menino João Pedro de 14 anos em um momento de descontração enquanto jogava games pelo celular em sua residência no complexo do Salgueiro. Nesse último dia 18 de maio de 2020, ele foi morto com um tiro na barriga durante confronto entre policiais e traficantes de drogas naquela comunidade situada no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Também vemos muitas marcas de tiros por toda a casa de João Pedro logo após a ocorrência desta lamentável tragédia. Essa é a TV Cívica mostrando para todo o Brasil e o mundo os fatos concretos da vida real. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. O Brasil O Brasil A gente estava aqui achando o seu aqui.